Fala mais tecnologia, tudo em vocês? Eu sou o Guilherme Altariz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme GT 5G para fazer o teste do Asphalt 9 com ele e olha só, a gente está com o controle do PS5 ali atrás para ver se vai funcionar aí direitinho mas antes, já vou deixar abrindo aqui o Asphalt 9 mas antes eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que está a bateria dele no começo do teste está em 74% e a gente vai contabilizar aí quanto tempo que vai demorar para ir caindo as porcentagens aí da bateria e vamos ver aí se o controle vai funcionar também, porque eu acredito que sim pessoal, o jogo já está aberto, deixa eu aumentar o volume aqui já está mostrando para mim alguns comandos aqui do controle então vamos pegar o controle aqui, deixa eu mudar a posição do celular e eu vou colocar o cronômetro também então cronômetro rodando, controle funcionando e vamos dar um... então olha só, controle funcionando vamos apertar aqui em jogar então vamos para esse aqui pegar o nosso Camaro ah, beleza, jogar e vou mostrar para vocês aqui, na esquerda se a gente puxar aqui, a gente consegue abrir o modo Gamer aqui e a gente está rodando a 16 FPS nessa cutscene e aqui tem a performance do jogo, ele está no modo Pro então vamos continuar aqui, vamos esperar só está 17 FPS mostrando ali o jogo não roda se estiver aberto aqui o modo vamos esperar começar ali primeiro beleza ó, foi para 4 FPS mas só que não está deixando ó, 22 FPS mas aqui para mim está muito fluido está rodando com certeza a mais de 20 FPS aí sim ó, só deu uma travadinha e com o controle aqui está funcionando tranquilo, ó tem que lembrar como é que solta o Mitae, lembrei ó dá para jogar direitinho com o controle do PS5, ó nossa, quase eu caí para fora olha isso galera nossa, quase que eu bati ali treinar a curva aqui é um cara spawnou na minha frente pausei sem querer aí, lembrei vamos passar, vamos passar nossa senhora ó vou para primeiro, vou para primeiro segura aí galera, segura aí tem primeiro, tem primeiro pronto como vocês viram aí, deu para rodar tranquilamente olha lá, estava 60 FPS na hora que eu passei então ele roda bem, 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 bem alto mesmo a qualidade qualidade muito bonita do jogo aqui no Realme GT o controle funcionou tranquilamente perfeitamente aqui no jogo sem nenhum problema e eu vou mostrar para vocês aqui que o gráfico está no máximo olha só alta qualidade que é o máximo que você pode colocar e olha só, com 5 minutos de jogatina vamos ver para quanto que a bateria caiu olha só 72% então caiu cerca aí de 2% a bateria na jogatina aí, beleza? e isso quer dizer que ele cai aí em média 4% a cada 10 minutos o que daria mais ou menos uns 24% aí ele cai aí cerca de 4% a cada 10 minutos o que daria mais ou menos para você jogar aí umas 4 a 5 horas de gameplay sem parar, beleza? então é isso aí galera se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar sua curtida se inscrever no canal ativar notificações e comenta aqui embaixo qual o próximo jogo que você quer ver eu jogando aqui, beleza? então é isso nos seguintes sociais tem juízo até o próximo vídeo abraços adeus e aí e aí